O Flávio Bolsonaro está ecoando a estratégia do pai, que é uma estratégia que mimetiza, que imita a estratégia do Lula. Quando foi preso, em 2018, o PT, o Lula, eles se apresentaram como vítimas de uma perseguição e o Lula se transformou num cabo eleitoral. A força do Lula foi suficiente para enviar o Fernando Haddad ao segundo turno de 2018, mas não foi suficiente para elegê-lo. Então, o Bolsonaro, não há dúvida, tentará ser um cabo eleitoral e não vai esperar nem por 2026. Já no próximo ano, na campanha municipal, o PL já está organizando a recepção do Bolsonaro, já estão armando carreatas ou motossiatas. E a pretensão do partido é que o Bolsonaro seja um cabo eleitoral já no ano que vem. E, evidentemente, se ele se tornar inelegível, como se imagina que ocorrerá, ele vai tentar se transformar nesse cabo eleitoral para 2026. A questão é saber com que força ele chegará até lá. Por exemplo, para ficar só num exemplo, se uma liderança como Tarcísio de Freitas, que hoje governa um estado como São Paulo, se ele consegue caminhar com as suas próprias pernas, é possível que ele dispense o Bolsonaro em 2026. Do contrário, ele precisará do Bolsonaro. E aí, essa influência do Bolsonaro, ela voltará a ter alguma relevância. Então, hoje, o Bolsonaro depende da capacidade dos outros de construir alternativas. A capacidade da esquerda de construir uma alternativa capaz de tornar o Bolsonaro um líder negligenciável. Isso não está no horizonte. E a capacidade da direita democrática de também construir uma alternativa que torne o Bolsonaro dispensável. Hoje, ele reedita a estratégia do Lula e do PT, se apresenta como vítima, já antevendo o próprio Bolsonaro, na semana passada, falando ali para uma claque de bolsonaristas. Ele previu a própria inelegibilidade, diz que essa é uma possibilidade. E, antevendo isso, ele já constrói o enredo da vítima, do perseguido, que tenta fazer dele um ator relevante. E nós sabemos que, no Brasil, uma sentença hoje pode virar uma anulação amanhã. Então, ele aposta nisso. Aposta que ou ele vira cabo eleitoral ou ele pode se candidatar. Então, ele joga nessas duas possibilidades. É, e eu acho que também não teria outra coisa a dizer, né? Eles vão falar exatamente isso, que isso é uma atrocidade. Mas, enfim, é um julgamento e que foge do campo político. Porque isso é briga política, né? Como aconteceu também na época do Lula, né? Quando ele se tornou inelegível. E também foi essa discussão. Bom, vamos falar sobre a economia.